Um crime bárbaro chocou a população de Cacoal logo nas primeiras horas do domingo. Por volta das 10 horas da manhã, foi feita uma denúncia anônima à Central de Polícia Militar, por meio do telefone 190. Segundo as informações, havia o corpo de um homem, à margem do Rio Machado, próximo ao espaço Genésio Lima, local onde centenas de cacoalenses frequentam diariamente. A polícia militar foi até o local e constatou que realmente era verdadeira a informação. Havia um cadáver de um homem com idade por volta dos 25 anos. Seu corpo estava com diversas perfurações. A guarnição acionou a perícia técnica, que constatou que a morte foi ocasionada por oito perfurações com uma arma de fogo calibre .22, sendo sete perfurações no crânio e uma no peito. Junto à vítima, não foi encontrado nenhum pertence que ajudasse na sua identificação. Após feita a perícia, o corpo foi entregue à funerária. E a polícia iniciou a investigação, para tentar descobrir quem foram os envolvidos em mais um homicídio no município de Cacoal. . . . . .